Red Pepper Club, a sua melhor opção de música ao vivo na Metro West. Sexta a domingo, todas as sextas, noite de forró e sertanejo e DJ, de 10 às 2 da manhã. Todos os sábados, rodão de viola e sertanejo, Johnny Costa e Santiago. Aos domingos, somingueira, forrozeira e videoquê. GG e Agenor e convidados, prêmios para os melhores calouros. Red Pepper Club, Framingham. Red Pepper Club, Framingham.